E você quer ser um mestre? Pokémon! Ser de todos o melhor! Vamos lá! Pra chegar ao topo do mundo para um grande mestre ser Pokémon! Tem que arriscar e aproveitar as lições que aprender Eu quero ir onde ninguém foi e muito mais além Ter o poder em minhas mãos E lutar só pelo bem Nós vivemos no mundo Pokémon! Pokémon! Eu quero ser o melhor dos treinadores Nós vivemos no mundo bom Fala galera do Youtube! Anderson Park aqui na área trazendo pra vocês mais um vídeo de Pokémon SoulSilver Cara, isso mesmo! Vamos aqui continuar nossa aventura em Jotô Cara, antes de começar Deixa aquele like, se inscreva no canal Beleza? E compartilha o vídeo com os amigos, beleza? É, eu capturei aqui alguns Pokémon Cara, como o Queenfish Que vai ser o meu Pokémon de água Cara, a gente acha ele na rota 32 Cara, então como eu ganhei o Surf E fiquei andando ali em cima da aguazinha Cara, bicho demorado pra pegar Cara, foi difícil pegar Mas consegui pegar ele Cara, a gente consegue achar ele em levels diferentes Navegando em cima da aguazinha Cara E eu peguei esse aqui no level, se eu não me engano, 20 Cara, level 20 Então eu aumentei por 27 Batalhando com ele Já equipei o Surf nele E provavelmente essa aqui vai ser a nossa equipe Que pra enfrentar a Elite Four Cara, a Elite Four Aqui também eu capturei um Fafet Eu tirei o Knock Tower, né? Que tava na nossa equipe Eu substituí pelo Fafet, cara Acho legal o Fafet Ele é bem forte E o nosso Pokémon de fogo Magma, cara Então praticamente são os 6 Pokémon Que a gente vai tentar treinar Pra nossa Elite Four, cara Então bora lá pra nossa Pra próxima cidade Se eu não me engano é a Oliver City, cara Que tem a linha de ginásio, o Gemini Mas eu acho que a gente não vai enfrentar ela agora A gente vai enfrentar primeiro o outro líder de ginásio Deixa eu dar uma olhada aqui, cara Que nem se alta direito, pai É, o nosso próximo líder de ginásio Mas é esse cara grandão aqui Que tem Pokémon de lutador E depois vai ser a Gemini, cara Então ele fica na outra cidade Aí nessa cidade a gente tem que pegar um Winter Que é pra levar pro Pokémon da Gemini Que tá doente, cara Então a gente vai fazer isso Primeiro a gente vai ganhar a nossa Quinta insignia, né? Contra esse cara Aí a Liza tá chamando aqui Vamos ver o que que ela quer Certo Nacional Ela tá lá no parque Capturando alguns Pokémon Então aqui eu já batei com esse pessoal aqui tudinho, cara A gente aumentou bastante leve O lutão com esses caras aqui Que também já lutei com eles Então a gente chegou aqui em Oliver City, cara Essa cidade aqui Deixa o nosso de voltar aqui no ginásio Bem, o ginásio ele disse que tá fechado Coisa ali de ginásio não tá aí Isso aí eu já sei, cara Valeu Então aqui nessa cidade de Oliver City, cara A gente não tem muito o que fazer aqui ainda não Só pegar aqui a vara de pescar Que é a Golden Road City Golden Road City É Golden Road Que é mais potente que aquela dali Só equipar ela aqui no lugar daquela Cadê a outra vara? Tá aqui Vamos registrar Não registrou? Ah, eu tenho que tirar outra então Eu tenho que tirar outra Aqui a outra aqui Aqui a outra aqui agora Pronto, é equipado Vou comprar aqui algumas Pokébola Tem que ter pra vender aí Nossa, soltou com 10 Vou comprar aqui umas 20 aqui 27 não, cara Só 20 21, pronto 21 Pokébola É o suficiente A gente tá com 7 mil ali em dinheiro Tamos com pouco dinheiro, né O dinheiro aqui tá escasso, cara E Bora logo pro nosso objetivo Porque Só que Encheu o HP dos nossos Pokémon, cara Logo pro nosso objetivo Conversar logo com esse pessoal aqui, né Pra você ver o Vian Não precisa conversar Opa, tem um maluco ali Dei vara também Você quer me dar outra vara de pescar Mais potente Tem um Dona aqui Que é isso aqui Seito Nossa, batalha dentro do centro do Pokémon, cara Tem um Um Belausson, cara Um Pokémon de planta Ixi, eu não tenho Tá o nosso Fa-Fest contra ela, né Tá no nível baixo Mas não vamos arriscar Nosso Fa-Fest também Tá no nível 28 Toma aí um Arc Cante aí em você De primeiro, cara Super efetivo Ótimo Boa, rapaz Ganhamos aí pra sempre O nível 29 Isso é bom Se eu não me engano O líder de ginásio que a gente vai enfrentar Ele tem Pokémon lutador Então o nosso Fa-Fest vai ser Bastante eficiente, né Não pro segundo Pokémon dele Porque o segundo Pokémon dele Se eu não me engano, cara É um Poliweal 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 é muito forte, cara E é de água Lutador Então A gente não tem um Pokémon de Elétrico Pra ganhar vantagem Em cima do Pokémon Que é água A gente não tem nem elétrico E nem planta, cara Então a gente tá numa Acho que a gente tá enrascada, né Mas A gente vai na base da força mesmo Beleza Algumas coisas aqui Tô na rota 40 Tem um Seuzenki Acho que esse Seuzenki É só bater foto, cara Isso aqui Depois a gente dá uma olhada Nossa, cara A gente vai ter que atravessar Esse Oceana aqui Esse Oceana é cheio de treinador O Pokémon, cara Então a gente vai Vamos tentar evitar eles aqui O máximo Aí depois eu treino aqui Em off contra eles, cara Só pra gente não perder tempo Fora essas batalhas aleatórias A gente vai pegar aqui no mar, cara Esse é um Tentacool, cara Não Eu já capturei um Não vou Querer pegar outro Beleza Vou tentar desviar o máximo Aqui desses treinadores Depois eu pego eles E treino um pouco mais Nossa, eu nem tenho um Repel, cara Então a gente vai ficar Sempre pegando essas batalhas aleatórias Rota 41 A gente tem um maluco aqui Eita Quase, quase Isso por aqui Eita, minha irmã Ela virou de uma vez Quase que ela me pega agora Na batalha Ó, level 24, cara Cara, aqui no mar Aqui é bom pra você Aumentar o level dos Pokémon, cara Provavelmente quando você acha Um Tentacool, cara Que ele dá Dá 600 e pouco de experiência, cara Isso é bom Que você aumenta bem rápido, cara A experiência do seu Seu Pokémon Bem, aqui Nós estamos aqui Se não, onde é aqui? Deixa eu ver onde é aqui Aqui é uma casa, cara Então antes de a gente ir pro ginásio O leito do ginásio já tá lá Vamos aqui Investigar um pouquinho Tem uma caverna ali também Uma caverna Vamos aqui primeiro Averiguar tudo, cara Antes de ir pro leito do ginásio Que eu sei que ele já tá lá A gente pode enfrentar ele Tem um Suicune ali Será que dá pra gente pegar ele agora? Nossa, o bicho fugiu Vem, apareceu o maluco Eusine E o parque é Meu Suicune Nossa, ele me chocou pra uma batalha, cara Ixi, qual será o pokémon que esse cara tem? Ó, um Drauzi, cara Um Drauzi Um Drauzi Um pokémon psíquico, né? Bem, eu vou usar logo Esse Top Spink, cara Que quando ele trocar o pokémon O pokémon dele rabadinho Fica envenenado E a gente vai ficar atirando bastante life dele Estratégia boa Nossa, ele usou Ele usou Hipnose Então ele vai dar aquele ataque Dreadhate, cara Esse ataque aqui é chato, cara Eu vou usar aqui O nosso Magma Beleza Ó, o Dreadhate não vai pegar no Magma A gente tem um Fenty Attack Ganha vantagem, ó Dá um efetivo Usou um bem alto, ó Nossa, cara Usou de novo a Hipnose, cara Se ele usar um Dreadhate de mim aqui Ele vai tirar bastante life Então bora trocar de novo Só pra ele perder esse ataque Quem quer usar? Quem quer usar? A gente me deu Olha, ele disse, ó Ele vacilou de novo Toma um Stomp Acho que é um Tone Que se Outro efetivo Bem, estratégia bem básica, né? Ó, próximo do que ele vai botar, ó Vai ficar envenenado Deixa um Eletroid, cara Um Eletroid Deixar o O nosso Stuntler aqui Olha, ó Foi envenenado Isso é eficiente, cara Vamos dar uma Hipnose nele Pra ele dormir, né? Tandê Caraca, meu irmão Tandê tira muito, cara Opa O Veneno aí Tá nos ajudando Nossa, cara Tandê é difícil de acertar Agora tá acertando direto Ele me deixou ele paralisado Boa Tá no Veneno Cara, vamos dar outra Hipnose Isso Usou o Sonic Bo Se ele usasse o Tandê Ele ia errar Ele não quis arriscar, cara Ela é Trois, cara A gente também não tem um Pokémon Com nenhuma vantagem no Eletroid Cara, não temos Vamos aqui de Nidorina mesmo Nidorina Nossa, cara Dá um Cush nele Que é um Cush O Tandê Caraca, meu irmão Tá acertando tudinho Ah, macho Fala sério, cara Paralisou O Tandê Então Isso, cara A gente tá paralisado Mas não conseguiu Olha, ele trocou esse Pokémon Tá o Hunter Ah, o Hunter tá levitando Então por isso que não pegou no Hunter Mas nós temos o Bate, cara Temos o Bate Que vai tirar Nossa, o Maldição, macho Toma o Bate aí Isso, matamos de primeira Cara E mais uma adição Vai tirar bastante life da gente Olha Vou trocar Porque vai continuar uma adição Então vamos botar o Nego O Nego aqui O Nego dá pra dar um dano bem alto nele Fora que ele já vai vim perdendo life Morreu Morreu, cara Valeu Toma o Red Bull aí Nossa, o Nego O Tandê O Tandê O Nego paralisou ainda, cara Essa habilidade dele É chupando manga, cara Mas É eficaz, né É eficaz bastante O Bichinho é Tá um pouco forte, hein, cara Ainda bem que meus Pokémon Tô com level alto, cara Porque Aqui você Tem que deixar bastante Nesse Pokémon level bem razoável Pra não ter tanta dificuldade, cara A gente teve um pouquinho De dificuldade, cara Mais um pouquinho Acho que a gente perdeu Nesse Pokémon tudinho Fora que a gente não tem Pokémon Que ganha vantagem Em alguns Pokémon, né, cara A gente tá com a equipe Meio Digamos Desbalanceada, né Mas É uma equipe Que tá em formação Equipe Que Quando a gente chegar Nas Praticamente Só tem dois Que vai evoluir Até o último, né Que vai Deixar aqui Bem forte Vou dar bastante Treinada aqui Em off, cara Tem bastante Treinador no mar E dá pra dar Bastante experiência Eu Talvez Eu acho Que nesse level Dá pra gente Lutar contra Esses Líder de ginásio Aqui Beleza Vou logo pegar Uma paradinha Que tem aqui, cara Que é isso aqui, cara Que a gente vai precisar Ah, não acredito Não, cara Não, mas Esse aqui vai ser Jogo rápido, galera Vai ser jogo rápido Eu tinha que primeiro Falar com ela Pra ela Mandar eu vir aqui E comprar uma paradinha, cara Então Como eu vim antes Então o cara Não tem pra me vender, cara Mas é Jogo rápido Vou só vencer Líder de ginásio Vou lá bem rapidinho Pega a paradinha aqui E bota ela Pro ginásio, cara Nossa O cara Mandou apertar E as ali Mas eu sei nem o que era Essa dona aqui Se não me engano Ela vai me dar o fly, cara Mas só depois Que eu vencer O Líder de ginásio Então bora lá Sem enrolação Bora pro ginásio Tá aí o cara Esse é o Líder de ginásio Eita Ele tem lutador Então bota logo Nosso pássaro na frente Pra ganhar bastante experiência Certo Bora lá Ritmo Lee, cara Tem um Ritmo Lee Dá um Arial Ace Nervo Esse tira bastante dano Usou Meditation Aumentou o ataque dele Arial Ace Nossa, cara Não foi efetivo Mas não tirou tanto Nossa Vacilou, cara Usou esse ataque aí Não se riu de nada Bem Vencemos aqui Um dos Discípulos dele Agora tem outro aqui Nossa, cara Aí é que eu vou ter que ir lá No outro lado ali Pra depois ativar Aquele botão vermelho Pra liberar o O Líder de ginásio Vou dar aqui um Shored Dance O Shored Dance Ele aumenta o meu ataque Vai tirar mais dano agora Mata ele de primeira Não super efetivo É uma combinação boa Shored Dance Com Aumentar seu ataque Deixar bem mais sorte Normalmente quando a gente Dá um crítico Em Pokémon Que a gente ganha vantagem Como é lutador Nossa, cara Ganhei muito pouca experiência Ganhei uns 600 Em dinheiro A gente agora tem que ir pro outro lado Do outro lado tem mais dois lutadores Beleza Aqui Vem aqui Qual o Pokémon desse cara, cara Ah, fala sério, cara A gente monta, cara Nossa, a gente monta Vai dar trabalho, cara A gente monta Ele tem, se não me engano Thunder Push Thunder Ace Ace Push Mata de primeira, cara Super efetivo Ele tem os Os quatro elementos, cara Então já que ele tem os quatro Vou usar o negro Ah, não Ele tem Fox Punch, cara Tem Fox Punch Que dá dano em É Mesh Punch Em Pokémon Normais, cara Eu acho Dá pra gente resistir Mais um ataque Oh, meu Valeu, cara Foi bem rápido Agora, atacamos Vencemos, cara A gente monta É bom Cara, isso aí, cara Ele tem os quatro elementos Que se torna o Pokémon Praticamente Fodão, viu Porque Se Coisar os quatro elementos Assim Gelo Fogo Normal E Thunder Push Cara Que é Eletro Nossa, cara Vai parar mais não Deu cinco hits E sem querer Eu apertei Poison Sting Não envenenou Vou dar um Bite Nele Que o Bite Às vezes pode servir Ah, caraca Não tirou nada, mancha Vamos ver se um Curse Tá tirando Eita Beleza Nossa, cara Deu um crítico Foi bom Foi bom Primeape Um Primeape E o meu Farfetch Morreu, cara Mas antes De ele estar Com o líder de ginásio Eu vou ter que Vou ter que Ressuscitar ele Senão Eu não vou ter chance Não, cara Ele tá tirando Muito pouco Meu irmão Tá tirando Muito pouco Dá um Double Kick Que aqui É do lutador Mas Beleza Tiro mais Do que O Coach O Coach Azeite Vai dar um Clixo Nossa, a Suri Tirou muito Beleza Vou dar um Queenfish nele Aqui O Pokémon De água Lembrando que Esse Pokémon Não tem evolução Galera Essa é a última Forma dele Se ele tivesse Eu acho Que seria Top Viu Nossa, ele Cara Tem outro Pokémon Tinha três Tem outro Monkey Vou dar um Sunf Nelho Aqui Sunf Que é Supremo Cara É Supremo Atalão De primeira Beleza Cara É o seguinte A gente ativa Isso aqui Aí libera O Coach Para enfrentar A gente Mas como Eu vou sair Daqui Eu vou ter que Fazer isso tudo De novo Porque eu tenho Que reviver Meu Pokémon Tem que reviver Meu Pokémon De Pássaro Senão Eu não vou ter Chance Contra esse Cara É um Lady de Ginásio Que a gente Está enfrentando Então Vamos lá Beleza Fafete Reviveu Nossa O telefone Tocou Ali Deu tempo Não Então Bora lá Aqui Ó Tem feito De novo É Jogo Rápido Aqui Subiu Aqui Subiu Aqui Sobe Subiu Aqui E Ativou Aqui Desce Desce Aqui Cara É o seguinte Eu vou fazer Uma estratégia Aqui Que pode Dar certo Cara Vamos ver Se vai Dar certo Então Bora Lá Bora Shuk Ah o nome Dele é Shuk Cara Ou é Shuk Ou é Chuck Não sei Como é que chama Vou chamar ele de Chuk Ele só tem Dois pokémon Um primate E a gente Vai fazer Isso Vai dar um Toxpeak Tá usando Dobletim Cara Que é pra Encerrar os Ataques Mas Esse aqui É pra quando Ele trocar De pokémon E ficar Envenenado Beleza Dá um Sunf Ele estira Muito Nossa Rockslide Cara Beleza Outro Sunf Falhou O Rockslide Dele O meu Sunf Também Falhou Vai trocar E vai Fazer O que Para ele Ficar Envenenado Cara Como eu Usei Água Ele Absolveu A água Então Já Nossa É porque Esse de Água É cruel Cara Dá um Minimize Aqui Cara Que é pra Ele errar Uns Atac Em mim Também Nós Tiremos Esse Bom De Zome Tirou Muito Cara Outro Minimize Usou Hipnose Nossa Hipnose É apelação Beleza Cara É isso Aí Tá Tirando Life Ele Atira Nosso Pouco Aí É Deixa Eu Ver Ele É De Água Cara Então A gente Tem Que Botar O Nego O Nego Menor Mas Oxa Vacilei 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 Feio Ele Tem Ataque Normais Cara Dá Um Head Bande Ele Aqui É Tirou Um Life Razoável Nossa Ele Tinha Cinturibarry Cara Encheu HP Eita Buzan Ah Deixou Paralizado Cara Dá Um Head Ban Acerta Nego Acerta Nego Ah Morremos Perdemos Aqui Beleza Mas Ele Tá E Não Vendendo Aí Cara Midorina Cara Acho Que Midorina Tem Algum Chance Zinha Cara Não Tá O Stunt Stunt Tem Stunt Dá Pra A gente Dá Aqui O Stunt Nele Toma Boa Agora Vai Matar O Veneno Ótimo O Prime Vai Vim Vai Ficar Envenenado Estratégia Muito Útil E Boa Cara Tá Stunt Nele Veneno Boa Garoto Isso É Top Prime Meio Vou botar Você Pra Dormir Cara Acerta Acerta Hipnose Cara Acerta Hipnose Acerta Rock Vai Mata Não Mata Não Fala Sério Acerta Hipnose Só Acerta Não Deixem Usar O Vitral Cara Então Dá Logo Stunt Ah Perdemos Aqui Ativa A Chance De Acabar Com A Partida Mas Tá Usando Hipnose Não Consegui Então Nosso Farfetch Vai Entrar Em Ação Vai Dar Só Um Golpe E Acabar Com A Situação Ai Pode Cara É Mas Chirou Muito Só Mais Um Nós Vencemos Só Mais Um Só Mais Um Pronto Galera Vencemos Aqui Passamos O Level Também Vencemos O Lid Choke Vemos Aqui Nossas Quinta Insigna Stone Bell Finalmente Nossas Quinta Insigna Cara Tamos Vindo Bem Temos Tm01 Que É o Drag Push Beleza Bora Bora Sai Fora Essa Duna Que Vai Dar Habilidade Para A gente HM02 Que É o Fly A gente Pode Equipar No Pokémon Pássaro E Podemos Utilizar Ele Agora Para Voar Vamos Encher Aqui O HP Do Nos Pokémon Beleza Vou Passar A Abilidade Aqui Do Pássaro Né Passar Aqui A gente Tem Bastante Poder Bastante Habilidade Cadê Flight Aqui O Fly Só Pega Nosso Fafete Beleza Vamos Tirar O Que Aqui Shoredance Não Areal Ace Tira Muito Eye Cut Tem Ataque De Poder Aquarian Dá Um Critic Raio Vou Tirar Areal Ace Vou Deixar Aquilo Acho Que Às Ver Dá Um Critico E Isso Aumenta Bastante A gente Pode Fazer Isso Aqui Pega Aqui E Utiliza O Fly Cara A gente Pode Ir Para Onde A gente Quiser Menos Essas Partes Escuras Só Que Já Passou Para A gente Não Atravessar Esse Oceano De Novo A gente Vem Para Cá Para Cidade De Oliver Oliver City Então Bora Para Lá Beleza Chegamos Aqui Bem Rápido Bem Simples Vamos Aqui Recuperar Nossos Pokémon Cara E Galera Eu E É Isso Espero Que Vocês Tenham Gostado Deixem Aquele Like Se Inscreva Se Não For Inscreva Valeu A Todos Até A Próxima Próximo Vídeo A Gemina Beleza Então Valeu E Fui Galera Tem Tem que arriscar E aproveitar As lições Que Aprender Eu Quero Ir Onde Ninguém Foi E Muito Mais Além Ter O Poder Em Minhas Mãos E Lutar Só Pelo Bem Deixem